MÚSICA 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 Se afasta dentro de mim Como um peixe numa ranada Como um peixe numa ranada Não, você usa meu divinito É um peixe de emoção Usa um peixe de saber o meu coração A mãe é estrelada Não se importa, não tem nada No tempo, no século óbvio Não volto, não volto, não volto Faça de mim uma estrela brilhar Faça de mim uma estrela brilhar Vamos conquistar mais no vento Paré, paré, paré Outros afastem seu amendo Mais, mais um varia Mais um prazer, te cujo de glória Mais, mais um varia É assim Sim, é como eu vou Tirando e a luz de calor O amor cessa para viver De emoção e de alegria Que tem que regar todo dia Sim, é como eu vou De água e água e água e esse calor Com a bolsa e sal para viver De emoção e de alegria Que tem que regar todo dia Nunca tinha café Já quando eu não pede Esperança No tempo, sai chuva Perdoa o pensamento E a luz da vida A luz da vida A luz da vida A luz da vida Segue, vai Talvez eu fique Talvez eu fique Todas as passões Do paraíso Não sei por que eu fui dizer dock jealousy Calma, calma, calma Ver a vida